Fala galera do meu chatão, meu nome é Bruno. Meu nome é Léo. E hoje a gente tá aqui com o homem Ricardo Santos aí pra gente fazer o desafio. A gente trouxe Pedro. A gente trouxe, não? Ele apareceu de olhado. Acabou de chegar do México. Acabou de chegar do México. Resultado espetacular. Primeiro torneio mundial oficial no México. Muito legal, né? Como século. E a gente vai fazer o desafio do saque. Vem vir andando comigo. Vai. Bom, desafio de saque. Primeiro saque aqui na entrada. Vai ter que ser o saque longo? Chapado? Chapado. Fica acertado. Mais uma vez. Fica acertado. Tem que acertar na mira, tá? Então vai valer dez pontos? Dez pontos. Que nem o outro dez pontos, tá? Isso. Aqui, diagonal longa. Abre um pouquinho mais a quadra. Então a gente dá pra fazer um saquezinho viagem, né? Saque viagem, porrada aí no meio dos dois. Saque viagem, porrada dos dois. Esse certo. Vinte no cone. Vinte no cone e em volta dez. Vamos fazer assim? Vinte no cone, boa. E aqui, aquele saquezinho pra desestruturar a dupla, quebrar toda a estratégia de ataque. Pra quem tem o joelho podre. O copinho aqui. Mesma coisa. Vinte no cone e dez em volta. O legal é que Bruno sempre muda a pontuação, né? Mas tudo bem. Ah, você vai de viagem, tá certo. Bruno vai de viagem agora aqui na paralela. Tem aquecimento? Tem aquecimento. Ai, foi dentro, hein? Eu tô achando que o saque é mais difícil do que é o ataque, Bruno. Olha a distância. Ai! Ela vai do copinho. Ele não. Ele desafiou, é, eu tenho que sacar viagem. Tu errou todas. Foi badar não, não foi badar não. Vi nada. Vamos ver isso aí, toda sorte. Vai. E você é muito ousado de sacar viagem logo essa de primeira aqui. Foi. Ó. Pertinho, pertinho, pertinho. Gandula de luxo, mano. Viagem. Respeito. Viagem. Se eu conseguir passar da rede, vai ser bom pra mim, já. Vai. Agora o copinho. Mais difícil que o primeiro? Muito mais. Olha a distância. Da outra a gente ia sentar o ovo da rede. Daqui, meu amigo, não tem condições não. Diretamente do México. Chegou ontem. Que horas? Cheguei hoje. Quebrado. 2 horas da manhã. Caralho, tá quebrado. Destruído aqui. Ele, se quiser, ele vai ser só no chapato, tá? Como ele tá chegando de viagem, jet lag tá batendo ainda. Vai. Ui, linha. Agora no meio. Ui. Ele foi pra dar no cone. É, foi pra dar no cone. Foi pros 20. Uuuh, habilidade, mano. Olha o croquinho, né? O croquinho é... O croquinho é a marca de história dele. Quero ver. Caralho. Todo mundo zerou. Todo mundo zerou. Rick, como é que foi aí a etapa? Novo formato, né? O Elite 16. Foi bem bacana, pra mim, foi um momento especial por estar voltando no circuito internacional. Agora numa situação diferente como coach. Sim, o Leo tava mais presente, o Leo tava mais presente, a gente viu as dificuldades que a gente teve aí no final dessa preparação de treino com a equipe italiana, por causa de lesões, o Enrico acabou luxando o dedo. Ficamos aí quase três semanas aí, diminuímos aí, acho que em 80% o nosso treino, mas mesmo assim eles tiveram uma base muito bacana e foi o que fez o diferencial nessa primeira etapa, né? O Adrian saiu como o melhor passador do torneio, isso foi muito bom. E o Enrico ainda com a luxação no dedo ficou entre os quatro primeiros como um dos maiores bloqueadores. Então isso acho que mostra a qualidade que os atletas têm e acho que a força também que foi o treinamento, acho que toda a equipe tá de parabéns por essa primeira etapa, mesmo com as dificuldades, a gente teve um resultado muito significativo pra esse torneio inicial da temporada. Eu vi que você comentou nos stories em relação à energia, aquela energia de mundial e tal, comenta um pouquinho aí você tá lá falando com todo mundo, e aí Ricardo? Ainda um atleta ainda, vamos dizer assim, né? Ainda sem fazer o último jogo assim, mas acho que todo mundo curtiu eu poder estar voltando, todo mundo veio, falou, os atletas, acho que o respeito, acho que o que eu conquistei como atleta ali dentro do ciclo internacional, isso pesa bastante quando você retorna, né? Mesmo de uma forma diferente, mas estando participando também dos eventos, né? Pra mim é assim, um momento muito diferenciado na carreira, você poder voltar, né? Mesmo em outra posição, mas poder vivenciar novamente aquilo que eu vivenciei durante 25 anos de minha vida, né? Que era dentro de quadra, agora eu continuo no esporte, mas de uma forma diferente. Imagina como é que deve ser a resenha do mundial desse, hein? Essa resenha é pesada, né? Segunda rodada, vou tentar todas, hein? Será que a gente vai zerar esse desafio? Rapaz, não, tem que acertar pelo menos na cagada, né? Vai! Caralho, ó! Bruno, como sempre, né? Segurando um pouquinho a força dele, né? Como sempre. Mas tá indo dentro, o saque tá indo bem. Tá, Bruno, não, vou devagarzinho. Tá, tá, não para de estalar a bola. Terceiro saque curtinho ali. O vento agora, o vento agora tirou um pouquinho, você viu, né? O vento tirou um pouquinho. Segunda rodada, Léo. Sai, Macumba! Vai! Foi no chapadozinho. É viagem, né? Pode ir, vai, se você quiser, vai. Vai! Da linha de novo. Esse é treino, pessoal. Porque se você acerta ali no meio do cone, é esse que acerta. Aí dá mais na pelada, que só tem Peba. Agora o curtinho, vai Bora, meu amigo O intuito de a gente trazer um profissional aqui É pra salvar o vídeo É pra salvar o vídeo É, mas é o que ele falou É pra mostrar a dificuldade E pelo menos os sacos estão bons da gente Só não tá errando o alvo Ih, acertou, né? Dentro Dezinho Saiu na frente Aê, salvou o vídeo, Léo Você salvou o vídeo O cara Bateu? Bateu. Bateu no coide. Agora só bateu, só entrou porque ela bateu na fila. Mas ele deu essa dica na passada, porque eu não filmei, pô. Ele falou saca da altura, da altura. Por isso que eu dei altura na minha, mas a minha não falei não. Ele falou vem cá, vem cá. A intenção do saque curto não é você mirar o curto e tentar dar o mesmo saque como se fosse flutuante. Você tem que tirar a força da bola, mas fazer com que ela vá em projeção pra cima e depois ela perca a velocidade e caia com peso. Então você tem que sentir o peso da bola, fazer essa ação um pouco mais pra cima pra depois ela cair rente a rente a rente. Aí fez vintão. Falando em saque, Rick, qual foi aquele primeiro jogo de carambula contra os americanos, hein? Ele acertou tanto saque ali, bicho. Acho que mexeu muito o sistema ofensivo ali dos Estados Unidos. Eles tiveram muita dificuldade pra passar o saque, até porque foi um jogo que ventou um pouco mais. Então isso dificulta mais ainda passar um saque como é o Skyball. Mas depois o carambula continuou fazendo essas ações do saque. Não teve tanta força como nesse primeiro jogo que o clima tava quente, parado, não tava ventando mais. Mas foi uma estratégia muito boa utilizada pelos italianos e que deu certo nesse primeiro jogo. Eles dominaram ali a primeira partida, foi 21-14, 21-14. Escovadinha. Isso dá uma diferença e um conforto maior dentro do pool, né? Pra você poder seguir os próximos dois jogos dentro da chave. E o miserável não errou um saque, meu irmão. Minha meta hoje é ganhar de Léo, pronto, acabou. Esquece. Ah, não pode falar essa palavra, não. Já não dá mais pra ganhar de Ricardo, bicho acentuou ali. Dá, porra. Vai. Acredita, cara. Vambora. Vem open. Porra, quando a bola passou da rede ali ela desceu. Ela saiu da minha mão e eu achei que ia. Quando ela saiu da minha mão eu achei que ia. Diagonal? Diagonal. Diagonal leve. Você é errado. Você viu? Chegou e pegou troncha assim. Vai ser mais fácil pra sacar ali agora. Mais fácil, Bruno? Vai nada, é muito mais difícil. Foi melhor de tudo. Eu fiz o que o Ricardo falou, dar mais altura nela. Mas só pra ver a questão do peso da bola. Gravei não, gravei não. Recebendo o código do vencedor, o código do ponto. Só que ele pediu pra não falar. Vamos aplicar. Cara, eu acho que vai dar certo esse código aí. Se der certo, é o mago do vôleibol. Vamos embora. Vamos de viagem aqui? Vai de viagem, peraí. Vamos lá. Não dá pra passar a viagem assim não, pô. Fio não, pô. Acho que você achou que você tava lá em cima, não foi? Giba ou Giba? Não, eu achei que tu tava, tipo, montando na bola assim. Ele achou que era Giba lá em cima. Aqui, equilibrado lá em cima. Caralho, foda. Vamos pro Curto. Vai. O Curto é aquele que tem mais controle. Eu ia dar dedo, mas não pode não. Lá vem ele na marizinha dele. Vamos ver o longuinho aqui pra ver se ele faz. Uh, linha. A gente podia botar assim, né, Léo? Linha ganha 10, né? Bruno... Véi, Bruno... Bruno, não. Ele fica querendo inventar os negócios no meu do nada. É porque ele tá aqui na linha é foda, porra. Ui! É porque Bruno tá metendo na linha aí, porque o objetivo não é na linha. Porque se fosse na linha... Vem pra cá, pra ponta. Vem pra ponta, vem pra ponta, vem pra ponta. Olha ele querendo vir do meio, ó. Vem a manzã. Ó. Eu acho que se você for pro flutuante chapado, você acerta. É que você tá dando direção. Agora viagem, velho. Esquece. Ó lá, ó. Vira aqui. Agora sim ou acerta? Aí, Bruno. Vira aí. Vira aí que vai. É, aí a tapadinha que ele deu. Dá outra vez. Vai. Acertou. Acertou, acertou. Tá vendo? Foi dentro. Foi dentro, foi dentro. Certeza. Boa. Empatei já com o Ricardo. Velho tá com ponta? Tô zero, né? Ah. Vira lá. Vou passar a casa agora, será? É o nosso último saque. Vou falar que nem ele fez da outra vez. Tá pra cima. Não acertou as três, velho Esquece, pai, esquece Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Sim, sim Bora, dá pra não sair zerado Um de cada vez Olha a sandália Isso Boa, isso é ponto Se valesse a minha regra, tinha dezinho Isso é melhor do que acertar no azul Mercado, tô pro lado querendo me dar moral Isso é melhor do que acertar no azul na linha Ele querendo me voltar pra cima e último aqui Valeu, velho, obrigado, viu Grandão, grandão sem medo Não sei o que agora Evandro Léo é o seguinte Do lado de cá da rede Ele não vale nada Tudo que é relacionado à entrada Ele não vale nada Nada Vai Oh, deu certo Ui Seguinte, última rodada na entrada Não tenho nem o que falar Tá aquecendo ali já Não tenho nem o que falar Terceiro Eu Zero pontos Ricardo e segundo Vinte E Bruno na cagada Acertou as três aqui Foi pra trinta pontos Tá Mas aí Ricardo tá A vez dele é a última Não, a vez dele Ele tem que fazer dois pontinhos aí Então acertar um cone, né Bruno teve ajuda De quem? Universidade Vambora Terceiro de Ricardo Léo, você tá com 40 segundos aí Não, é de filmagem Pode ir Tem duas câmeras gravando ele De novo na linha Pro meio agora De novo na linha Agora ele pode empatar ou virar Se acertar o cone ele vira Se acertar o ciclo ele empata Foi dentro? Eu não vi Eu vi Foi dentro? Foi dentro Foi na linha Igual a sua Na linha Na linha puxando a linha A linha do lado de fora A minha foi mais linha do que a sua Empatou Porra Essa bola Você marcou Ele apagou agora Não, apaguei nada Ela apagou Apaguei nada Não, não apagou não Tá bem, seu na linha Deixa eu falar Escuta Ricardo sacou Agora Olha o mimimi Olha Olha a bola de Ricardo Aqui Olha a bola de Ricardo Na linha Agora Olha a bola de Bruno Que Ricardo marcou dentro Daí ele perde Ele perdeu Um ciclo bem pequenininho Vamos lá Vamos fechar o vídeo aí Vamos fazer o seguinte Pessoal Ricardo e Bruno Empatou Um pra um Só vai disputar agora Ricardo e Bruno Ou escolhe na entrada Ou escolhe na saída Beleza? Já vou aqui reto Já vou aqui reto E eu vou pro pau Acertou 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 Eu falei que eu ia pro pau O Ricardo Deu O segredo Porra Agora é tudo ali Direto Pisei na linha Mostra o replay aí Ele não vai pegar o pé não Vai? Vai montar por baixo Ele pisou aqui Botou o pé aqui dentro Bom Ricardo Eu acho que isso aqui Está pior do que aquele jogo Nas Olimpíadas Que vocês viraram Eu acho Será que o Ricardo Vai acertar? Ei Pedro Calma Pedro Pedro era assim também Pedro era o que? Ele querendo mudar o que? Apelando O ataque Apelou pra caralho O vídeo todo Não Só levantada Hoje eu vim de Bahia Peraí Respeita Bom Deu bom hoje pra Bruno Aqui no desafio Não sei como Fez quantos pontos? 40 No final Ricardo 30 E eu Zerei Dessa vez Nesse desafio Isso aí Obrigado Ricardo Por ter vindo O cara tocou Depois do México A gente passou ali Ele está na rede Vem cá fazer uma brincadeira Com a gente O cara suou Isso aí Suou Deu gás Deixa nos comentários O próximo desafio Que vocês querem Que a gente faça Deixa qualquer comentário Na verdade Porque o YouTube Está entregando dessa forma Comentário E like pessoal Não deixem de fazer isso Por a gente Para o YouTube Propagar aí Nosso conteúdo Valeu galera Muito obrigado Deixa o recado aí Rick Você acha que eu ia deixar O dono da casa perder? É padrão também É padrão Deu as dicas ali Duas vezes É isso aí Primeiro obrigado Obrigado pelo convite É sempre bom participar De desafio Como esse daqui E proporcionar pra vocês Conteúdo aí Do voleibol de praia Valeu Obrigado